Olha aí pessoal, o prédio Todo em chama, em centro aqui, olha Olha aqui, ao vivo agora, olha Olha aí, o prédio cabuloso Os bombeiros, tudo fechado já, olha Perto do veaduto aqui do Santa Tereza Chegando na Bahia Olha aí 5h34 da manhã Olha, gente Que isso Olha pessoal Santa Tereza aqui Olha Prédio queimando inteiro Olha aí galera, que coisa Olha aí Situação Agora, olha Nossa, o prédio tá queimando Todo Só dá tudo caindo Deus é mais O prédio tá todo em chama Nossa, que coisa tenebrosa Meu Deus do céu Olha, tá queimando de todo quanto é lado Esquina aqui Isso aqui é Bahia com o veaduto de Santa Tereza Olha só Mano do céu E a ta queimando é por dentro Não é por fora não É por dentro Olha do outro lado lá Rapaz Rapaz Nossa Cabuloso, gente Deus é mais Tá tudo descendo